Pera aí, tem que pegar tudo porra, tem que pegar tudo Olha lá, aí ó Tem que pegar tudo, tem que pegar tudo Ó, ó o Riquelme Vai garoto Pera aí porra, não mexa, não toca não Ainda tá no make-up, corre Ó, ó, ó Tá pra pegar De costa aqui O meu irmão me tobogou aqui Tá bom